Oi, gente! Voltei agora para a nossa hora da leitura, que está em português também, certo? Na nossa hora da leitura hoje, teremos a família do quê? Lembra a familhinha do quê? Vamos lá recordar? Família do quê? Tá? Có, não é isso? Aí temos, quer, que, ok? Vamos trabalhar com o quê, quer, que, que é o que mais vocês vão ver nessas tarefas de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Primeira palavrinha que eu vou usar, eu vou botar essa seta para cá. Vou trabalhar com o quê. Qual é a palavrinha que eu posso botar com a sílaba quê? Posso botar quadra, onde vocês gostam muito de brincar. Então, eu vou botar o quá aqui. Vamos lá, para dar para ver. Quá. Já sabe que esse aqui é quá. Agora, drá. Tia, como será drá? Drá, drá, drá. D-R-A. Nossa primeira palavrinha da leitura é quadra, tá? Vou botar a setinha para cá. De novo com o quá, qual é que eu posso fazer? Eu trouxe para vocês um animalzinho muito esperto, que vive solto na mata. Ele não pode ser preso, ele é silvestre. O nome dele é quá-ti. Então, eu vou precisar do quá de novo. Ó. Deixa eu pegar um azul bom. Vamos lá. Olha como está bom. Quá-ti. Como seria ti, gente? Acertou quem disse? T com i. Ó. Quá-ti. Esse é a nossa próxima palavrinha com quá. Vamos agora com qué. Vamos lá. Qué. O nomezinho vai ser bem grande, mas eu vou explicar direitinho. Vou botar a setinha para cá. Moleque. É como se chama menino. Lembra de sinônimo? Moleque, menino e garoto são as mesmas coisas. Mó. Como seria mó? M, ó. Quantas perninhas? Acertou quem disse três. Então, ó. Mó. Ok? Lé. Como é lé? Lé. É L com E. Então, bote aqui, ó. Mó. Lé. E como será qué? Olha, eu dando aqui uma dica. Olha qué. Que, U, É. Eu pego, ó. Que, U, É. A palavrinha ficou como? Mó. Lé. Qué. Mó. Lé. Que. Olha que legal. Próxima palavrinha, um qué. Como é que eu vou trabalhar aqui? Próxima palavra é pequeno. Lembra o que não é grande, é pequeno? Então, como é pé? Pé é pé com E. Pé de papai, um E, gente. Pé. Como é quer? Quer é esse aqui. Quer. Você coloca ele aqui, ó. Quer. E nó? Nó, nó. Nó tem quantas perninhas? É N e O. Duas perninhas. Ó. Nó. Eu vou ler agora. Pé. Quer. Nó. Pequeno. Ok? Vamos agora para o qui. Que é qui, né? Como é que eu vou fazer? Quando a gente vai fazer uma chincana, a gente monta uma, acertou quem disse, equipe. Então, como é que eu vou começar? Vai começar bem fácil. Vai começar com uma vogal sozinha. É. Então, eu coloco a letrinha E aqui, que é uma vogal. Qui. Como é que? Olha aqui, ó. Cola. Esse qui aqui. Qui. Como será pé? Pé, pé, pé. Pé é pé com E. Como será pé? Pê com E. Aí você pega o pé e coloca. Vamos ler com cuidado que o E está sozinho. É, qui, pé. Equipe. Sempre vocês repete para entrar aqui e sair por aqui, tá bom? Próxima palavrinha com qui é quibe. Quem é que gosta de quibe? Quibe é um salgado feito com carne moída. Quem não gosta de carne moída, não vai gostar de quibe. Mas ele passa por todo o tempero, usa todo o tempero, faz o bolinho e ele fica meio compridinho assim. Mas é muito bom. Mas tem gente que não gosta. Qui. Como é qui? Ó aqui, ó. Cola aqui igual. Qui. Agora, como é bé, bé, bé? B com E. Muito bem. Bé. B com E. Aí, como é que vai ficar a palavrinha? Que, bé. Aí, você repete. Qui, bé. Vamos para a nossa frase. Lembrando que a frase tem que começar com letra maiúscula. E no final da frase, a gente vai usar o que nós já aprendemos aqui nas nossas aulinhas, que é o ponto final. É quando eu finalizo aquela frase. E nossa frase, eu vou escolher... Deixa eu ver... Equipe. Vamos fazer? Então, primeiro, equipe é o quê? A equipe ou a equipe? É a primeira coisa que vocês vão ver. Tem que ser A. Eu vou botar a minha primeira letrinha aqui, maiúscula. Porque toda frase começa com letra maiúscula. Vou pegar esse nome equipe aqui, ó. E colar aqui. Copiar igual. Posso ir copiando dizendo. É, que, pé. Não é cuir, não, viu? É que. A equipe é... O E tem que ter um acento agudo que eu estou falando com força. É, A, má. Como é má? M com A. Agora, ré. 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 Eu não tremei a língua, mas é R, é. A, má. Ré. Como é lá? L e A. Amarela. Ponto final. Não posso esquecer para finalizar a minha frase. Agora, nós vamos ler. Não é para ler uma palavrinha e repetir. Frase, a gente vai lendo por sílabas ou por letra. A, é, que, pé. É, a, má. Ré, lá. Ok? Pronto. Agora, nós encerramos a nossa hora da leitura. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Tchau, mas daqui a pouco eu volto, tá? Tchau.